A CIDADE NO BRASIL Olá, meninas. Estão indo. Não quero levar para casa. Estou lá. Posso ir? Não. Isto para tão longe. Ainda por cima que com o teu tio. A CIDADE NO BRASIL Olá, menina. Que musa que me canta na pessoal. Que ela topou um cobre assim por me perseguir. Muito bem. Tchau.